Olá, muchachos! Olá, que tal? Como vocês podem ver? Nosso espanhol é um carajo. Brincadeira. Estamos aqui no Chile, e esse vídeo é para falar sobre um assunto que vocês perguntam muito para a gente. Essa é a frase mais clichê de qualquer blogueiro e youtuber do mundo. Mas é uma dúvida real, assim, eu não estou falando isso como se eu quisesse falar de um assunto que ninguém tivesse me perguntado, mas eu estivesse forçando uma barra. Não, perguntam mesmo. Perguntam mesmo. A gente realmente recebe muitas perguntas relacionadas a esse assunto, que é... Como transportar comida em avião. Transportar a gente sabe, é só botar dentro de um pote. Não, mas se pode, se não pode, como a gente faz para viajar... Vamos colocar assim. Como a gente faz para viajar com comida? Para voos nacionais é muito tranquilo. Você pode viajar com a sua comida para cima e para baixo, não tem problema nenhum. Não tem nenhuma restrição. A única restrição é que você não pode viajar com faca. Isso é importante. Nem garfo, nem garfo. Nem garfo. Sim, os talheres têm que ser de plástico. A gente já perdeu alguns talheres lá de casa que a gente teve que repor. Então, assim, o máximo que você precisa fazer é usar talheres de plástico e também bebida. Normalmente líquido, você só pode comprar acima de 200 ml. Eles têm passado, mas... Só pode comprar acima de 200 ml dentro do portão, dentro da área de embarque. Mas comida, sem problema nenhum. Se não for líquido, sem problema nenhum. Sim, só lembrar dos talheres realmente deles serem de plástico. Vão internacional é um pouco mais chato. Por quê? Você pode embarcar com toda a sua comida. A gente normalmente leva comida. Tem a mesma regra dos talheres, porque na verdade, os talheres você não pode passar pelaquela área de segurança com nenhum objeto confiado, portante. Então, é por isso que eles não podem passar. A comida, vale a mesma regra de não poder o líquido. E você pode viajar com qualquer comida. Só que o que acontece? Você não pode entrar no país com comida. Então, você não pode entrar nos Estados Unidos levando comida do Brasil. Você não pode entrar no Chile levando comida do Brasil. Você não pode entrar em nenhum país levando comida de outro país. Nenhum que eu estou falando assim. Pelo menos os que a gente já visitou. Sim, na verdade, os países têm restrições sanitárias. Então, tudo isso é por uma questão de resguardar, de contra doenças ou contra qualquer coisa que pode ser transportado. Você pode levar uma comidinha daqui que esteja com alguma bactéria, algum vírus X, que vai chegar lá do outro lado. E aí você mata toda a população daquele país. Então, eles não querem que você extermine eles. Então, o que a gente faz? A gente embarca com a nossa comida, só que a gente come toda a comida. A gente não leva comida mais. A gente se preocupa em levar exatamente a porção que a gente vai comer no voo. E a gente se preocupa em terminar toda a refeição no voo. E uma coisa que a gente faz, que eu não diria que é extremamente necessário, mas a gente faz por precaução, é sempre passar uma água, lavar o potinho também, ou no avião, ou assim que a gente desembarca, antes de passar na alfândega, na polícia, em tudo. A gente vai no primeiro banheiro que a gente acha, passa uma água nos potinhos. E é isso. A comida, você não pode fazer emigração com a comida. Na verdade, eu acho que na verdade tem uma ressalva em relação a isso. Eu acho que comida industrializada, por exemplo, a gente consegue entrar com barrinha. Então, se você tem alguma coisa dentro de um pacotinho, eu não sei quanto a salgadinha, quanto outras coisas, mas, por exemplo, se a gente pega uma Quest Bar, que é produzida nos Estados Unidos, importada para o Brasil, e tenta levá-la para dentro dos Estados Unidos, a gente nunca teve problema. Para o Chile, aqui também, a gente não teve problema levando essas comidas. Agora, eu não sei se outras coisas industrializadas podem. Eu acho que coisas industrializadas devem poder, porque está tudo vedadinho e tal, mas o ponto realmente são as nossas marmitinhas, né? Sim, as marmitinhas. As marmitinhas, nós estamos podendo. Então, é isso. A gente leva a quantidade certinha, come e... Lava tudo quando vai entrar em outro lugar, porque nós somos pessoas precavidas e respeitamos as leis. Uma dica extra são de coisas que a gente não gosta de levar no avião, comidas que a gente não gosta de levar no avião, como, por exemplo, ovos. Por dois motivos. Primeiro, porque fede aqui. Fede aqui. E segundo, porque depois que você soltar um pum, vai feder para todo mundo. Porque o ovo, quando ele fica muito tempo guardado, às vezes ele produz um pouco de enxofre. Então, ele fica com um odor super desagradável. Proteínas, de uma maneira geral, tipo frango e carne, na hora que você abre o seu potinho, ele também fica com cheiro um pouco forte. O segredo é sempre comer quando estão servindo a refeição do avião. Aí mistura o cheiro. Essa é uma boa dica, porque se você esperar para comer em um horário aleatório, vai ficar aquele cheiro que, assim, não é desagradável, mas... É um cheiro forte de comida. Acho que talvez você abrir depois que todo mundo já comeu, também funciona. É, acho que na hora que estão servindo... Na hora que estão servindo é melhor. Você só não abre antes de todo mundo, porque senão... Cara, você atrai muitos olhares durante o voo. Teve uma vez, lembra, que a gente viajou com vários ovos cozidos. Cara, a gente abriu o avião no... Não, tipo, eu meio que abri e falei, não, tipo... Não vai ter como. Aí eu fui ao banheiro, abri no banheiro, a pessoa que usou o banheiro depois de mim falou, nossa, essa menina... E aí a gente comeu dentro do banheiro ovo, de vergonha, porque estava ferendo demais. Então, assim... Não que alguém pague as minhas contas. Ah, mas é desagradável. Assim, eu não gostaria que uma pessoa ficasse comendo ovo do meu lado e eu ia achar meio nojento. O brócolis também, gente. O brócolis também acaba quando você abre, ele costuma ficar bem fedido. Qualquer comida que tem... Que possa dar uma fermentada, assim. Então, é... É isso. Essas são as nossas dicas. Sim, eu acho que essa é a nossa experiência que a gente teve em voos. Não é um bicho de sete cabeças. Você só precisa, no fundo, no fundo, respeitar as leis locais do país que você está indo. E ter bom senso. E ter bom senso. Como sempre. E tudo na vida. Desculpa a minha cara lavada. Eu já tinha passado ácido pra dormir. E aí o Rodrigo falou, não, vamos gravar esse vídeo. E eu falava... É porque a gente está num ritmo bom de vídeo com vocês, não tá? A gente está retomando. Então, a gente quer manter isso. Então, assim, a gente está gravando com uma iluminação cagada. A gente está gravando num momento que não... Uma cara cagada. Uma cara cagada. Tá linda, gente. Tá linda. Mas a gente está gravando num momento não propício, mas justamente pra manter os vídeos pra vocês. A gente espera que vocês gostem desse vídeo. Lembrem-se de... Assinar o canal. Assinar o canal. Assinar o canal é muito importante pra gente. A gente gosta muito de todo o feedback que a gente tem tido de vocês. E curtir e comentar também é muito importante. Sim, sim. Porque assim a gente sabe que vocês estão aí ouvindo a gente. Adiós. Beijo.